Jogueirão da Silva, jogador que tem apenas 21 anos de idade, inclusive já fez no total até aqui na temporada 11 atuações pelo Verdão e um gol marcado. Até mesmo existe a possibilidade dele ser o titular nessas próximas partidas do Goiás no Campeonato Brasileiro. O Sidmar acabou se lecionando antes ainda do duelo contra o Fortaleza. O Sidmar entrou na zaga, mas não vem, perdão, o Sidney, não vem correspondendo com as suas expectativas. Enfim, um jovem da Silva que até começou mal o Campeonato Brasileiro, mas nas suas últimas aparições pelo Verdão conseguiu ser bastante sólido. Acabei conversando com o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, lá no seu Instagram. Ele comentou sobre a expectativa que a diretoria do Goiás tem, tanto o Paulo Rogério, o próprio Edminho, os diretores das categorias de base do Verdão, com uma futura venda, uma jovem revelação, enfim, do zagueirão da Silva. Ele que é o único, ele e o Nathan, o da Silva e o volante de Nathan também, são os únicos formados nas categorias de base do Goiás nascidos em Goiânia. Então já tem essa identificação um pouco maior com o clube, com a cidade também da Silva que chegou no time Esmeralgino, desde as categorias de base ali no sub-19, que ele já faz parte dentro dos principais jogadores, desde a temporada de 2019. Agora, nesse ano de 2022, 11 atuações no total, 5 no Campeonato Goiano, 1 na Copa do Brasil e mais 5 também no Campeonato Brasileiro. Ficou no banco de reservas nesses últimos 3 jogos contra o Ceará, a Fortaleza e também a equipe do Red Bull Bragantino na Copa do Brasil. Sua última atuação contra o Flamengo lá no Maracanã. Eu diria que ele fez apenas 2 jogos que ele não comprometeu em nada, que foi contra o Palmeiras no empate por 1x1, até entrou bem naquele duelo e também diante o Santos na vitória dentro de casa por 1x0. Nos outros, eu acho que ele cometeu ali alguns erros que fazem parte. Acho que o Goiás deveria ter dado mais tempo de jogo para o jovem da Silva já no Campeonato Goiano para quando falhar nessas questões, que é óbvio, qualquer jogador vai falhar, mas quando está saindo das categorias de base e tendo as suas primeiras chances no profissional, a chance disso acontecer mais vezes, enfim, com maior frequência em jogos importantes, é bem pior. Então, ele falhou ali tanto na estreia contra o Coritiba, acabou falhando no primeiro gol do Alif Manga, depois disso também lá na ressacada, o primeiro gol do Havaí acabou dando bobeira na zaga, enfim, mas pelo menos veio mostrando uma evolução, já somou aí pelo menos umas 3 partidas, que até chegou a atuar bem pelo Goiás. Conversei com o presidente, ele falou tanto dessa expectativa do Goiás conseguir um bom lucro com a revelação do da Silva e também revelando a sua duração de contrato com a equipe Esmeraldina, que vai até dezembro de 2026, um vínculo bem longo, ainda bem, o jogador é muito jovem, tem só 21 anos de idade, inclusive, esse seu contrato indo até 2026, ele teria apenas 24 anos de idade ainda, ou seja, essa é uma boa revelação das categorias de base Esmeraldina. Pelo menos a direção aposta no nome desse jogador, até mesmo para suprir nos últimos anos, não formando praticamente ninguém de muita relevância, principalmente no que tange à questão financeira, tem essa grande aposta no jovem da Silva. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, ele que chegou até mesmo a ter uma rápida passagem pela Aparecidense lá na temporada passada, mas acabou tendo uma grave lesão, enfim, não chegou a estrear pela equipe de Aparecida de Goiânia e agora retornando ao time Esmeraldina e fazendo ali nos seus primeiros jogos como profissional, até, perdão, né, ele fez um jogo só em 2020, mas foi no Campeonato Goiânia, enfim, não foi titular naquela ocasião, agora se iniciando, tendo mais destaque e pelo menos esse contrato longo, quero saber sua opinião, se você acha que ele tem muito ao que evoluir ainda, tem um potencial, enfim, se pode fazer uma boa grana no futuro do Brasil.